Vereadora Maria Amélia. Boa tarde a todos. Estamos aqui no tema livre, onde nós, vereadores, falamos um pouco do trabalho que a gente realiza aqui dentro desta casa. Então, eu quero que os técnicos, por gentileza, já coloquem para mim o primeiro slide, dizendo que nós estamos na nona sessão. Pode deixar, pode deixar isso mesmo, pode deixar, não tem problema. Bom, ele já colocou o segundo. E eu quero mostrar para vocês sobre esta calçada, se há possibilidade de transitar por ela. Obviamente que não, né? Essas árvores foram plantadas ali na rua Frans de Castro há muito tempo atrás. Porém, olha como ficou. A calçada, é impossível um pedestre passar. Não tem de forma alguma uma mãe com um carrinho de bebê passar por ali. E também uma pessoa, um cadeirante também, ou uma pessoa com uma mobilidade reduzida, também não consegue passar por ali. Por isso, nós fizemos a indicação lá em 2021 para que fizessem a supressão dessas árvores, que foram, se eu não me engano, quatro árvores gigantescas, que não são apropriadas para calçadas. E nós agora estamos pedindo a reposição. Eu quero que o técnico já coloque para mim o próximo slide, que fala das indicações. Aí são as indicações que nós fizemos em 2021 e o reforço em 2022 também, que foi a iluminação. E agora pode colocar o vídeo da calçada pronta. Nós fomos lá, foi feita a supressão dessas árvores e agora eu quero mostrar o vídeo. Pode colocar o vídeo, o primeiro vídeo. Olá, estou aqui na rua Fran de Castro. Quando em 2021 eu vim aqui e me incomodei com a situação que estava a calçada. Por conta das árvores que foram plantadas, árvores gigantescas, e que não tinham acessibilidade nenhuma. Então, nós fizemos a indicação em 2021, tanto para o meio ambiente como para a mobilidade, para verificar como estava. E aí nós tivemos a grata surpresa de que as árvores foram suprimidas, fizeram a supressão das árvores. E agora a mobilidade já fez a calçada acessível para que as pessoas pudessem transitar aqui com mais acessibilidade. Então, conte com a gente, conte com o nosso mandato. E nessa mesma rua, também tivemos a solicitação de uma iluminação por conta de uma árvore que caiu, o poste também caiu, e aí faltava a iluminação naquele local e a luz já foi colocada, já está tudo ok. E eu fico muito feliz porque os nossos pedidos têm sido atendidos. Muito obrigada. Conte com essa vereadora. Pode tirar? Maria Melli. E também agora eu quero puxar um pouquinho a orelha do nosso secretário Adinho Guedes, porque assim, acessibilidade ok, ficou tudo perfeito, porém, eles esqueceram de deixar o espaço para o bercinho, onde serão plantadas as novas árvores. Então, já estamos aqui reivindicando, já fizemos o nosso pedido e indicando ao secretário Adinho Guedes que quando se faz uma calçada acessível, precisa deixar, nós já temos uma legislação aqui no município, preciso ter certeza de que a calçada tem o diâmetro, a metragem necessária para que a próxima árvore seja replantada. Então, eu deixo aí, Edinho, dê um retorno também para a gente com relação ao berço que já era para ter sido replantado as novas árvores naquele local. Então, é um trabalho conjunto, precisa dialogar com o meio ambiente. Eu acho que é importante. Onde nós tivemos um bom diálogo, lá na calçada do cemitério, eu espero que esse mesmo diálogo seja agora feito com a Claude para o plantio das novas árvores que foram suprimidas. No próximo slide, que é um vídeo, eu vou reforçar, pode voltar, é o vídeo, é o descarte incorreto do lixo. Infelizmente, nós tivemos aí a denúncia, nós estivemos no local, o meio ambiente já fez um trabalho com os moradores ali ao lado da escola, ao redor da escola do Jardim Santa Maria, da EMEI do Jardim Santa Maria. Olha aí. Foram, limparam, e algum abusado foi lá e novamente colocou o lixo ali no poste, na esquina da EMEI. Eu fico indignada porque essa minha amiga, Ana Lúcia, ela sempre me manda os vídeos porque ela deixa as crianças ali, é um local onde as crianças param para descer para ir para a escola. Aí eu trabalho também, anterior um pouquinho, o trabalho do pessoal do meio ambiente fazendo abordagem de casa em casa, aí a Ana filmando novamente, depois do trabalho do meio ambiente, de casa em casa, novamente o lixo sendo desprezado na calçada da EMEI Maria José. Agora, as fotos que vão aparecer, eu acho que encerrou o vídeo antes, eu não sei se encerrou antes, talvez a Gabi não tenha colocado, mas ontem, hoje ela me mandou um vídeo, ontem eu estive lá, não sei se acabou, se esse é o último, deixa eu ver. Olha só, isso depois de todo um trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, com todos os moradores e comércio local. Então, gente, a gente fica muito triste porque a gente trabalha, a gente vai fazer uma mobilização agora com as crianças para que a gente tente reverter esse quadro. O lixo precisa ser colocado na porta da sua casa e tem horário. Horário no Santa Maria é a partir das 18h30. Então, a gente vê também móveis sendo colocado na porta, não é o local correto. Vamos nos conscientizar e fazer o descarte correto desse lixo, onde ele tem que ser devidamente colocado e o horário correto. tá bom? Bom, na próxima slide, eu quero também reforçar, pode colocar próximo slide? Essa foto nós tiramos aqui no dia que nós fizemos o encontro com as empreendedoras e essas são as expositoras livres ali do Parque dos Trilhos. E eu estou junto com o Dudi e o Paulinho de Esporte defendendo a causa desses expositores e quero dizer que nós teremos uma reunião amanhã com o secretário de desenvolvimento e o presidente da Fundação Cultural para tratar dos assuntos aí desses expositores, como ficará essa reorganização, porque é uma feira livre, uma feira feita aos domingos, porém a gente precisa ter os critérios, a gente precisa estar ciente dos critérios para também depois mobilizar os outros vereadores desta casa para que apoiem a causa aí dos expositores. Então, nós dialogaremos amanhã com o Arildo da Secretaria de Desenvolvimento e com o Guilherme Mendicelli. Próximo slide. Quero que... Acho que antes do slide tem um vídeo, vídeo 3, pode colocar, que é o vídeo que eu fiz lá na UPA. Quero deixar aí registrado a nossa fiscalização lá na UPA. Já quero ir. Revido algumas reclamações que chegou até o nosso gabinete sobre a situação aqui da UPA, nós resolvemos vir aqui hoje novamente para verificar o que está acontecendo e passar para você com mais segurança tudo o que acontece. Vamos lá? Vamos colocar. Bom, estou aqui com a Ângela, que é a enfermeira, que está responsável hoje pela UPA. Aqui são agora 9 horas e 10 minutos do dia 23 de março. Então, eu estou aqui para verificar como está a divisão de classes, né, no sentido de atendimento. Respiratório e não respiratório. Então, isso está bem separado, porém, pediatria junto com adulto e lá, pediatria junto com adulto. Então, assim, está bem separado, passa pela triagem, faz o teste. Esse teste, se deu positivo, ele já é imediatamente colocado dentro do consultório e os que não estão positivos aguardam aqui para serem atendidos, tanto na pediatria como na aula adulta. Hoje, nós estamos aqui com sete médicos para atendimento. Está cheio, porém, está seguindo o fixo normal para atendimento, ok? Bom, então, nós, enquanto vereadores, nós fiscalizamos também esses departamentos, né, no caso aí, a UPA Jacareí, a UPA Doutor Telmo, que é o hospital que atende um volume muito grande de pacientes na nossa cidade. E eu quero dizer para vocês que a UPA ficou dividida, não temos mais ala pediátrica e ala adulto. Nós temos duas alas, ala respiratória, que é as pessoas que chegam gripadas ou crianças que chegam gripadas, elas ficam na ala onde era antigamente a pediatria. Então, fica junto, crianças e adultos na ala respiratória. E, do outro lado, crianças e adultos com outros tipos de problema. Isso já é feita abordagem na entrada da UPA e, na triagem, as mãezinhas estão se perdendo. Mãezinhas, eu vi saindo por portas erradas e indo para a ala de pediatria, sendo que ela não era, o filho não estava com problema respiratório. Então, a gente precisa ter atenção com as pessoas que estão fazendo abordagem, ouvir o que elas têm para dizer e seguir para o lado correto. Teve um amigo adulto também que saiu da ala respiratória e se dirigiu ao outro lado para utilizar o sanitário. Não, ele tem que usar o sanitário onde é a ala respiratória, se ele está com problema respiratório. E, para dar mais segurança a você que utiliza a UPA, as pessoas com sintomas de COVID, quando elas passam na triagem, já é feito o teste. Se constatar que ela está com COVID, ela é imediatamente colocada para dentro, para um outro setor, para aguardar o seu atendimento e, geralmente, já vai direto para o médico. Então, eu quero tranquilizar você que essa separação só não existe mais ala pediátrica. Existe ala respiratória, que são as causas de gripe, problemas pulmonares, são ala respiratória e ala não respiratória. Vamos correr um pouquinho, colocar aí a nossa fiscalização nos bairros. Quero dizer que eu estive lá no Jardim Maria Amélia, no Santa Maria. E o último, falando aí do Jardim Santa Maria, é outra árvore que a gente está pedindo aí, infelizmente, a supressão. Olha a foto que eu tirei. Há condições de alguém passar por essa calçada? Infelizmente, não. São árvores antigas, com mais de 40 anos, que precisam ser, infelizmente, feita a supressão e um novo plantio de uma nova árvore adequada para o espaço. Só mais um minuto? Pode colocar o último, que são os nossos contatos. Você pode entrar em contato conosco. Aí é o meu celular, meu celular particular. Pode entrar em contato. Às vezes, eu demoro para responder, por conta da quantidade de pessoas que nos chamam. Mas, qualquer coisa, entre em contato também pelo telefone do nosso gabinete, o gabinete 8, e também pelo e-mail da vereadora. Muito obrigada a você que acompanha o nosso mandato e a você que não acompanha. Passe a acompanhar. Faça-nos... Venha fazer uma visita para a gente, está bom? Até a semana que vem. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí